Em nome de Patris, et Filho, et Espírito Santo. Amém. Dominus Vobisco, et Conspirito Tuor. Venite, adoremos, adoremos, Domino. Venite, adoremos, adoremos, Domino. Adoremos o Senhor em Espírito e verdade. Deus é Pai, Deus é amor para toda a humanidade. Venite, adoremos, adoremos, Domino. Caros irmãos peregrinos de língua portuguesa, sejam bem-vindos a esta Vigília do Dia do Senhor. Com as nossas velas, recordamos o nosso batismo e meditamos os mistérios gloriosos. O Senhor esteja convosco. Estão nesta Assembleia grupos das seguintes proveniências. Saudamos, então, os peregrinos também. Dois grupos de Portugal, doze de Espanha, um dos Estados Unidos, um das Filipinas, quatro da Itália, um do Líbano, catorze da Polônia e um do Reino Unido. Caros peregrinos de língua italiana, ilse o si è con voi. Queridos irmãos e irmãs de língua espanhola, ilse o si è con vosotros. Pansu vami. Caros peregrinos, nesta Vigília do Dia do Senhor, vamos agora acender as nossas velas a partir do Sírio Pascal. Na Páscoa de Cristo, fomos iluminados com a graça da fé e renascemos para a vida nova de filhos amados de Deus. Também neste lugar, a Senhora mais brilhante que o Sol envolveu com essa mesma luz pascal os pastorinhos e permitiu-lhe sentir-se em Deus. Ao acendermos agora as nossas velas, agradeçamos ao Senhor o dom do batismo que recebemos. Deixemos-nos envolver de novo por essa luz e comprometemos-nos em transmiti-la a todos que encontrarmos. A luz de Cristo A luz de Cristo ilumina a terra inteira Aleluia, aleluia A luz de Cristo ilumina a terra inteira Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Cantai ao Senhor um cântico novo Cantai ao Senhor a terra inteira Cantai ao Senhor, bendizei o Seu nome Cantai ao Senhor, bendizei o Seu nome A luz de Cristo ilumina a terra inteira Aleluia, aleluia Aleluia A luz de Cristo ilumina a terra inteira Aleluia, aleluia 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 E por intercessão da Virgem Maria, que aqui se manifestou, revestido da vossa luz, fazei que perseveremos na fé, até que um dia possamos encontrar-vos com todos os santos no reino dos céus, por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, ao Deus que é, que era e que há de vir, pelos séculos dos séculos. Amém. A luz de Cristo ilumina a terra inteira. Aleluia, Aleluia. Nesta oração, confiamos a Nossa Senhora de modo especial, as intenções que são enviadas a este santuário. No primeiro mistério, a ressurreição de Jesus, do Evangelho de São Lucas. No primeiro dia da semana, ao romper da alva, as mulheres foram ao sepulcro, levando os perfumes que haviam preparado. Encontraram removida a pedra da porta do sepulcro e, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas com o caso, apareceram dois homens em trajes resplandecentes. Como estivessem amedrontadas e voltassem o rosto para o chão, eles disseram-lhes, Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou, quando ainda estava na Galileia. Nesta vigília do dia do Senhor, contemplamos desde já o grande dia da vitória de Cristo, que vence a morte. Roguemos ao Senhor, pela intercessão do Imaculau do Coração de Maria, por todos aqueles que lutam a favor da vida e da dignidade das pessoas, que lutam pelos seus direitos. Rezemos pela paz do mundo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso, cada dia nos dai nós. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Me livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Glória à Pátria e Filho, e Espírito e Santo. Sigo terra em princípio, e nunca e sempre, e em século a século, logo. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levei as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Cristo vence, Cristo reina, Cristo, Cristo impera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo, Cristo impera. Cantai ao Senhor um cântico novo, pelas maravilhas que Ele operou. Cristo vence, Cristo reina, Cristo, Cristo impera. Segundo mistério, a ascensão de Jesus ao céu. E o sacou até cerca de Betânia, e levado suas mãos, o bendijo. E, enquanto o bendecía, se separou de eles e foi levado ao céu. Eles se postraram ante Ele e se voltaram a Jerusalém com grande alegria. Jesus sobe para junto do Pai, de onde intercede constantemente por nós. Mas também se faz presente, quando estamos reunidos em Seu nome. Peçamos ao Senhor, pela intercessão do Imaculado Coração de Maria, pelo Santo Padre e o Papa Francisco, nesse dia, em que também nós celebramos São Pedro e São Paulo. Roguemos pelas suas intenções e pela sua saúde. Rezemos esta dezena com os irmãos de língua espanhola. Segundo mistério, Padre nosso, Padre nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venga a nós o teu reino. Hága-se a tua voluntad, na terra como no céu. Venga a nós e cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos do mal. Deus te salve, Maria. Llena eres de gracia. O Senhor é contigo. Bendita tú eres entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rei por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria. Llena eres de gracia. O Senhor é contigo. Bendita tú eres entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rei por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Deus te salve, Maria. Llena eres de gracia. O Senhor é contigo. Bendita tú eres entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rei por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Deus te salve, Maria. Llena eres de gracia. O Senhor é contigo. Bendita tú eres entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rei por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria. Llena eres de gracia. O Senhor é contigo. Bendita tú eres entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rei por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria. Llena eres de gracia. O Senhor é contigo. Bendita tú eres entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rei por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria. Llena eres de gracia. O Senhor é contigo. Bendita tú eres entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rei por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria. Llena eres de gracia. O Senhor é contigo. Bendita tú eres entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rei por nós, pecadores, e bendito é o fruto do teu vientre, Jesus. Amém. Deus te salve, Maria. Llena eres de gracia. O Senhor é contigo. Bendita tú eres entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rei por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria. Llena eres de gracia. O Senhor é contigo. Bendita tú eres entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora da nossa morte. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Amém. A sua mão e o seu santo braço lhe deram a vitória. A sua mão e o seu santo braço lhe deram a vitória. Terceiro Mistério A vinda do Espírito Santo. A sua mão e o seu santo braço lhe deram a vitória. A parveram loro lingui como de fuoco, que se dividevano e se posaron su ciascuno de loro. E tutti furono colmati de Espírito Santo e cominciaron a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Espírito dava loro il potere di esprimer-se. Contemplando a vinda do Espírito Santo, no cenacolo, contemplamos também junto aos apóstolos a presença de Maria. É para nós modelo orante, modelo de atenção, aquilo que seu Filho Jesus tinha prometido. Nós também queremos ser como Maria, estar sempre como um cenacolo em oração. Peçamos a sua intercessão, de modo particular, por aqueles que nunca desanimam de rezar, sobretudo nos momentos mais difíceis da vida. Rezemos esta dezena com os irmãos de língua italiana. Padre nosso, que seja no cielo, seja santificado o teu nome, venga o teu reino, seja fata a tua voluntade, como em cielo e como em terra. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tua intenção, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, piena de graça, o Senhor é com te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto o fruto del tuo seno, Jesus. Santa Maria, Maria de Deus, o Senhor é com te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto o fruto del tuo seno, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora é na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, piena de graça, o Senhor é com te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto o fruto del tuo seno, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora é na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, piena de graça, o Senhor é com te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto o fruto del tuo seno, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora é na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, piena de graça, o Senhor é com te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto o fruto del tuo seno, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora é na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, piena de graça, o Senhor é com te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto o fruto del tuo seno, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora é na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, Piena de graça, o Senhor é com te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto o fruto del tuo seno, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora é na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, Mãe de Deus, Piena de graça, o Senhor é com te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto o fruto del tuo seno, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora é na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, Piena de graça, o Senhor é com te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto o fruto del tuo seno, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora é na hora da nossa morte, amém. Glória a Pátria e Filho, e Espírito e Sancto, Sico terra, a terra de indignio, e tronche sempre, e em século, a século do nome. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Aclamai o Senhor a terra inteira Exultai de alegria e cantai Cristo vença, Cristo reina Cristo, Cristo impera Quarto mistério, a assunção de Maria ao céu If you were raised with Christ, seek what is above Where Christ is seated at the right hand of God Think of what is above, not of what is on earth For you have died and your life is hidden with Christ in God When Christ, your life appears, then you too will appear with him in glory Nesta contemplação deste mistério Contemplamos Maria que é assunto aos céus Junto de seu Filho Também queremos pedir a sua intercessão Por todos aqueles que se encontram enfermos Nos hospitais ou em casa Que lutam contra diversas enfermidades Mas também rezemos Rezemos esta dezena com os irmãos de língua inglesa e francesa Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name Thy kingdom come Thy will be done on earth as it is in heaven Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee Blessed art thou among women Blessed is the fruit of thy womb, Jesus Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee Blessed art thou among women Blessed is the fruit of thy womb, Jesus Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee Blessed is the fruit of thy womb, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee Blessed art thou among women And blessed is the fruit of thy womb, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee Blessed art thou among women And blessed is the fruit of thy womb, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Je vous salue, Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Je vous salue, Maria, pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni Je vous salue, Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Je vous salue, Maria, pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni Je vous salue, Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Je vous salue, Maria, pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni Je vous salue, Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Je vous salue, Maria, pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória, Patria e Filho E Espírito e Santo Sicultera di principio E nunca e sempre Et in saecula, saecula, laecula, amém Oh Maria, concebida sem pecado Oh meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Cantai ao Senhor, ao som da cítara Ao som da cítara e da lira Cristo vence, Cristo reira Cristo, Cristo impera Quinto mistério Senhor, como rainha, mas não como rainha, como imaginamos ou vemos as imagens O reinado de Maria é o reinado junto a seu filho Jesus No serviço, na doação aos mais pobres e necessitados É assim que nós também queremos nos espelharmos Pedir a sua intercessão Para que também possamos reinar com Cristo no reino dos céus Anunciando todos os dias da nossa vida Também o amor do Senhor Vamos rezar esta dezena com os irmãos da Polônia Amém Ojcze nasz, któryś jesteś w niebie Święcie imię Twoje Przez Królestwo Twoje Bądź wola Twoja Jako w niebie, tak i na ziemi Leva naszego poprzedniego Daj nam dzisiaj I opuść nam nasze winy I opuść nam nasze winy I opuść nam nasze winy I nie wódź nas na pokuszenie Ale nas zbaw ode swego Amen Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus Sęte Maryjo, Marek Boga Bogaj, brumjus, pekador Agora, na doação, na doação, na doação Amen Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus Zdrowaś Maryjo, Marek Boga Bogaj, brumjus, pekador Amen Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus Zdrowaś Maryjo, Marek Boga Bogaj, brumjus, pekador I błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus Zdrowaś Maryjo, Marek Boga Bogaj, brumjus, pekador Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus Zdrowaś Maryjo, Marek Boga Bogaj, brumjus, pekador I błogosławionaś Ty między niewiastami Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus Zdrowaś Maryjo, Marek Boga Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna 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 Cantemos Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Amém. 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 Ave, Jai Maria, cercada de luz, Nossa Mãe bendita e Mãe de Jesus. Ave, Amém, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Foi aos pastorinhos que a Virgem falou, Desde então nas almas nova luz brilhou. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. Com doces palavras, Mandou-nos rezar, A Virgem Maria, para nos salvar. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria, Ave Maria. Mas jamais esqueçam nossos corações, Que nos fez a Virgem determinações. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. A Tres Pastorcitos, a Mãe de Deus, descobre o mistério do seu coração. A Tres Pastorcitos, a Mãe de Deus, descobre o mistério do seu coração. A Tres Pastorcitos, a Mãe de Deus, descobre o mistério do seu coração. A Tres Pastorcitos, a Mãe de Deus, descobre o mistério do seu coração. Mãe de Deus, descobre o mistério do seu coração. Mãe de Deus, descobre o mistério do seu coração. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Diz-se que a pureza agrada Jesus. Diz-se que a luxúria ao fogo conduz. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Ave Maria, quando apareceu aqui na cova da iria, sempre insistiu no pedido da oração pela conversão dos pecadores. Nós apresentemos também nas mãos dos pecadores. Nós apresentemos também nas mãos de Maria a nossa vida, porque a cada um de nós também precisa de conversão. Rezemos também por aqueles que lutam cada dia para viver uma vida que agrade a Deus. Louvemos a Maria. Amém. 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 Todo o mundo a louve para se salvar. Desde o vale ao monte, desde o monte ao mar. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ademos-lhe graças por nos dar seu bem. Ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave Maria. E para pagarmos tal graça e favor, tenham nossas almas só bondade e amor. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave Virgem Santa, estrela que nos guia. Ave, mãe da igreja, ó Virgem Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Consagre-se o mundo e espere que um dia o salvo milagre da Virgem Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Rezemos pela paz do mundo. Oremos por la paz en el mundo. Ave, ave Maria. Grazia plena. Dominus tecum. Benedicte Arturi, mulher e busquete. Benedicte os frutos. Ventre isto, Iesus. Este convite de rezarmos pela paz do mundo é um convite que Nossa Senhora faz a nos comprometermos de modo particular com aqueles que sofrem as consequências das guerras. Queremos lembrar de modo particular dos inocentes, das crianças, dos idosos e de tantas famílias que perdem seus entes queridos nos combates. Rezemos então, acolhendo o pedido de Nossa Senhora por aqueles que sofrem nos conflitos de modo particular na Ucrânia, na Israel e em tantos outros países. Roguemos a Nossa Senhora em nossa oração, colocando nas mãos dela a nossa intenção especial pela paz do mundo. Cantemos. E a nossa senhora em nossa oração... Amém. 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 Se é belo cobrirmos a Virgem de flores, mais belo é rezarmos pelos pecadores. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Olhemos o Papa que sofre e que chora. Por ele imploremos a Nossa Senhora. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave Maria. A Igreja não morre, mas tem de contar com almas ardentes que a queiram amar. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Nesse pedido de rezarmos pelo Santo Padre, o Papa Francisco, recordemos sempre a Santa Jacinta, que também sempre fez sacrifícios pelo Santo Padre, para além de desagravar o coração de Jesus e Maria. Rezemos pela sua saúde, rezemos pelas suas intenções, em modo particular, pela paz nos corações, pelos mais necessitados, pela evangelização dos povos. Cantemos louvando a Maria. Cantemos louvando a Maria. Amém. Sonуш prossém. Amém. 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 Ave, arca revestida de beleza, a beleza que venceu a serpente. Ave, Mater, Domini, Virgo Maria. Maria, Regina, Rosari e Fátima. Ave, arca revestida de perfume, o perfume de nardo precioso. Ave, Mater, Domini, Virgo Maria. Ave, Maria, Regina, Rosari e Fátima. Ave, arca revestida de bondade, a bondade derramada na terra. Ave, Mater, Domini, Virgo Maria. Ave, Maria, Regina, Rosari e Fátima. Ave, arca revestida de ternura, a ternura de Deus, trindade santa. Ave, Mater, Domini, Virgo Maria. Ave, Maria, Regina, Rosari e Fátima. Ave, arca revestida de brancura, a brancura do manto glorioso. Ave, Maria, Regina, Rosari e Fátima. Ave, arca revestida de perfume, o perfume de nardo precioso. Ave, arca revestida de perfume, o perfume de nardo precioso. Ave, Maria, Maria, Regina, Rosari e Fátima. Ave, arca revestida de perfume, o perfume de nardo precioso. Ave, Maria, Maria, Regina, Rosari e Fátima. Ave, arca revestida de perfume, o perfume de nardo precioso. Ave, arca revestida de perfume, o perfume de nardo precioso. Ave, arca revestida de perfume, o perfume de nardo precioso. Ave, arca revestida de perfume, o perfume de nardo precioso. Ave, arca revestida de perfume, o perfume de nardo precioso. Ave, arca revestida de perfume, o perfume de nardo precioso. Ave, arca revestida de perfume, o perfume de nardo precioso. Ave, arca revestida de perfume, o perfume de nardo precioso. Ave, arca revestida de perfume, o perfume de nardo precioso. Ave, arca revestida de perfume, o perfume de nardo precioso. Amém. Amém. Terminamos esta nossa oração comunitária, cantando o hino de louvor à Nossa Senhora. Salve, Regina, Mãe Misericordia, Fita do Cielo, ets vex nosa salve. A te clamamos, exules filie, A te suspiramos, gementes e flentes, E na clágrima rumpare. Ai, ai, heró, Advocata Nostra, E nos tuos misericordes oculos, Ad nos converte. Et jesum benedictum frutum ventris tui, Nobis postoc exilium ostente. Amém. 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 Façamos silêncio neste lugar de oração. Boa noite a todos. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Pegamos silêncio neste lugar de oração. Boas noites a todos. Bendigamos ao Senhor. Dobrando. Amém. 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 Amém.